Atenção de uma pula mais precoza como que tá a querer trazer uma música boa ela ensaiou lá em casa falou não vou moçambicano moçambicano apenas esse vídeo aqui vai para todo mundo que vive no prédio seja Angola Luanda Brasília Angola Portugal Turquia América vocês que vivem no prédio não entornar água aqui para aqui embaixo aqueles peões tem que respeitar porque o dia que vai morrer peões é que vai levar lá no prédio para vir entrar aqui embaixo não falei mal e não falei mal de alguém não falei nome de alguém se ele doer vai ser você não tá precisa se respeitar respeitar pessoas peões não estou no prédio Tarajingar porque o dia que vai morrer o inteiro vai ser aqui embaixo você pode viver no prédio hoje amanhã se morrer vai ser aqui embaixo inteiro aqui respeito é bom valorizar não eu tenho que viver no prédio Tarajingar não nenhuma coisa que não acaba todo toda coisa que tens acaba um dia respeito é bom em primeiro lugar se valorizar a ti e vai ver os outros a lhe valorizar quem trabalha vence quem internacional a falar quem vai se sentir torre é convosco chorra vaca vaca de galinha de pôe trata-la sua vida você é aquele forro de água como o seu chefe tá me incomodar vai se preocupar sua maneira a atenção moçambicano moçambicana a pena eu recebi aqui é novo talento nome é estrela Liliana é uma dama da cidade de Nampula cidade de muita gente a pena Liliana é para representar cenas boa aquela música doce para representar o mundo para que todo mundo aí a televisão já começou a tensar do rumo a Maputo nome dela é Liliana qual a mensagem que é que você deixa para o povo geral e do rumo a Maputo não é só Moçambique fora do país porque a televisão chega em Portugal e Luanda Brasil Turquia manda vir para mensagem aquela música doce vou contar aí 1, 2, 3, novo talento let's go só Liliana tá demorando então vou começar espera um momento aí wait for me ok fala yes yes ok então é assim 1, 2, 3, let's go só Liliana só Liliana se queres curtir se queres curtir vem no Lilian se queres cenas boas vem no Lilian se queres novidades vem no Lilian leja de Lilian espera um momento desculpa wait for me ok yes agora aqui novos talento que não responde esse não trabalha mais comigo por aqui é inglês ok? ok? sim sim 1, 2, 3, novo talento let's go espera wait for me 1, 2, 3, novo talento let's go só Liliana só Liliana se queres curtir vem no Lilian tá falhar um pouco aí você acaba espera consome coisas boas chocolate de ouro é para ter a voz nice tá falhar maninho toma lá consumir chocolate vai ver coisas boas uma voz a entrar de ouro vamos lá 1, 2, 3, novo talento let's go pode estar a comer aqui a cantar só Liliana só Liliana se queres roupa boa vem no Lilian se queres curtir vem no Lilian vamos lá 1, 2, 3, novo talento let's go só Liliana só Liliana se queres curtir vem no Lilian se queres cenas boas vem no Lilian se queres novidades vem no Lilian muito obrigado é novo talento Liliana estrela Liliana é uma dela que canta aqui na cidade de Nampula mas ela canta bem então eu quis como jovem espetacular que não tenho confusão com ninguém porque novos talento preciso eu também lançar porque essa é a TV da primeira mais que 55% da TV Moçambique a mensagem ela é Liliana está a dar a mensagem para todo o povo se queres curtir a partir em Portugal então assiste a partir em Portugal muito obrigado Canimambo de Moze muito obrigado eu tenho fã está a ver quando eu falo em Portugal em Luanda se assiste vai perder o tarifama pensei que eu fosse melhor não 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 você não responde professor quando fala então vocês as coisas chegam em Portugal em Luanda vou contar aí 1, 2, 3, novo talento let's go só Liliana demorou estava a comer coisas de ouro vamos lá vamos lá 1, 2, 3 let's go só Liliana só Liliana só Liliana se queres curtir vem no Lilian se queres curtir dá uma parte aí se queres ser na boa se queres ser na boa vem no Lilian se queres curtir então curtir tem que pôr vai para dentro ter fama vamos lá 1, 2, 3 let's go só Liliana só Liliana se queres curtir vem no Lilian se queres ser na boa vem no Lilian agora já entrou já lhe coroei ok, obrigado atenção Drovon Maputo moçambicano, moçambicana apenas aqui na minha loja recebi novo talento que é estrela Liliana é uma dama que canta daqui na cidade de Nampula a pena você não é ouvir moço já ele conquistar se é trabalho não pode misturar as coisas percebeu percebeu estrela Liliana a pena me pediu a televisão a pena a partir de já também eu quero também quero começar também promover a ela também ela merece necessita uma pessoa para promover a ela a pena é novo talento estrela Liliana está a trazer a nova música que está a promover a pena minha loja mensagem que vem então a música a partir da canada vou mandar a ela para ensaiar ok? ok 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 aqui todo mundo novos talento tem que falar inglês é lá para três e cinquenta aqui a televisão vai acompanhar a informação a nova música de Mike Elienza e as três e cinquenta atenção ficam ligado da canada está aqui estrela Liliana a pena é para cantar uma música boa que está mensagem acerca minha loja lojas não é loja é então é assim 1 2 3 novo talento let's go só Liliana está demorando acabaste de comer coisas boas em casa antes de vir até aqui então quando eu falo 1 2 3 você entra logo como uma dama para me entregar as outras 1 2 3 let's go novo talento só Liliana só Liliana só Liliana se queres curtir vem no Lil Wayne se queres cenas boas vem no Lil Wayne se queres novidades vem no Lil Wayne então deixa-me entrar um pouco se queres curtir vem no Lil Wayne se queres coisas boas vem no Lil Wayne é Liliana é Liliana ok 1 2 3 novo talento let's go só Liliana só Liliana só Liliana se queres curtir aham vem no Lil Wayne se queres cenas boas vem no Lil Wayne se queres nove Poes vem no Lil Wayne se queres cenas boa vem no Lil Wayne se queres code originale vai no Lil Wayne let's go 1 2 3 novo talento let's go se queres cenas boas vem no Lil Wayne não, começa de zero a perder e chegar em portugal é a tv você pensa é fácil de filmar com o iphone é diferente a outros músicos de 2005, vamos lá 1, 2, 3, novo talento, let's go só Liliana só Liliana se queres curtir vem no Liliane se queres cenas boas vem no Liliane muito obrigado, a partir de já já la valia vou lhe coroar a partir todo mundo está lhe assistindo até todo mundo, Brasil, Portugal, Luanda está assistindo, muito obrigado é novo talento, a mim sou king internacional isso custa um moçambicano músico promover novos talentos criar atividade, isso é que se chama vencer quem trabalha sempre vence a mim é a minha maneira, se não gosta de mim a culpa não é minha manda dizer satanás satanás sabe o que é levantar um teto assim? não vai é o que é que vai chorar? esse vídeo tem alguém que vai chorar ai, se não tem não tem você vai ser fácil sentar na cadeira de 15 mil boinho o ipa é chene desde que começou a cantar até agora desconsegue ter fama por que que não deixa cantar? mas o dinheiro consegue limpar a pessoa foi um jogo escuro mas o dinheiro como consegue limpar esses dias ai, ai, ai esse vídeo ali que vai chorar pu 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 moçambicano, moçambicana vocês que vivem no prédio tem que respeitar pessoas peões que passam lá embaixo é bom respeitarem na outra entornar água para todo mundo que vive no prédio a partir de Portugal Angola, Brasília, Danzânia Turquia para todo mundo que vive no prédio respeitar os peões que passam embaixo porque o dia que vai morrer o inteiro vai ser aqui embaixo é bom essa mensagem aqui para todo mundo que vive no prédio valorizar peões que vivem que passam ali embaixo porque o dia que vai morrer lá no prédio o inteiro vai ser aqui embaixo então é bom você quando está no prédio não entornar água lá embaixo de qualquer maneira é bom se respeitar se dar no lugar e você quando via eu sempre vou casar em Portugal e sou moçambicano não fiz nada pessoas de Portugal tem que se casar entre Portugal moçambicano entre moçambicano a minha página até agora está a andar 508 mil seguidores 508 mil seguidores atenção essa mensagem aqui vai para pessoas quando tem dinheiro esquece família e tem famílias que pedem a ligue o tipo é lê lá não entornar água embaixo vocês quando vivem no prédio é bom se valorizar porque o dia que vai morrer o inteiro vai ser aqui embaixo não é eu vivo no prédio vai entornar água de qualquer maneira não um dia se perder vida o inteiro vai ser aqui embaixo é bom valorizar pessoas peões que passam ali embaixo não é só é para entornar água estou no prédio não valorizar é bom por isso essa mensagem alguém que vive no prédio que vai estar a não ter higiene que vai se sentir mal como o Lilian está a aposar não estou a aposar estou a criticar para todo mundo que vive no prédio não entornar água de qualquer maneira se estás no prédio valorizar peões ali que passam ali embaixo porque o dia que vai morrer o inteiro não vai ser no prédio vai ser aqui embaixo a partir de Turban Turquia Angola Brasil Amerga Danzânia e todo lado que não falei fora do país quando estão a viver no prédio respeitar peões essa mensagem aqui vai para todo mundo que vive no prédio não estou no prédio para entornar água de qualquer maneira não é minha vez de dar conselho é minha vez de criar palavras que tem sentido é minha vez de curtir uma vida boa em 2005 fui um jovem que rastava agora é minha vez respeito o sucesso de cada um crescemos juntos estudamos julga que a pessoa tem sorte dele não estou no prédio para entornar água pôr água embaixo de qualquer maneira respeitar os peões que passam ali embaixo porque o dia que vai perder vida vai ser essa gente que está entornar água a vir lhe levar em cima para vir lhe entrar aqui embaixo então é bom essa mensagem pôr na mente ficar bem concentrado é bom se falei mal é desculpa se não falei bem a culpa é sua porque não é todo mundo que vai gostar da minha pessoa o que tu atirar para ti lhe incomoda mas o que tira para mim eu tenho que gostar mas Deus não resolveu assim tem que ouvir e analisar sou macua sou moçambicano sou um jovem que consegui criar meu nome aqui na minha cidade sem precisar chegar a nenhum sítio com o meu telefone nunca vou deixar de cantar porque eu amo a música e vivo através da música se tem outras cenas boladas negócio para que ao mesmo tempo sou uma razoa muito obrigado ontem falei com o meu irmão Lilo N de Amerga aquele é meu irmão aquele é a primeira primeira sorte a segunda sou eu ele está lá Amerga estou aqui em Moçambique o Lilo N moçambicano sou o único se ver alguém a se dar mais Lilo N é ladrão por isso vim esse meu aqui para letar mais uma vez Lilo N sou o único no maior lugar a mim acaba de mim até Moçambique ninguém que eu rendo me rendo a mim na O Lilo N aqui em Moçambique qual música você rende me rendo a mim porque eu sou o único criador de dança de ouro por isso que tem sabor em Moçambique músico sou eu moçambicano criador de dança de ouro me rendo a mim não é você de apresentador Lilo N qual música você rende moçambicano me rendo a mim porque sou de ouro me rendo a mim é para todos os apresentadores todo Moçambique não é só Moçambique em Portugal Luana Brasil qual música moçambicano Lilo N que você rende me rendo a mim porque eu sou o único criador de dança de ouro eu vivo através da música se hoje sou alguém através da música nunca vou deixar cantar então esquecer essa coisa Lilo N qual músico que você rende moçambicano músico moçambicano que você rende músico moçambicano sou eu criador de dança de ouro me rendo a mim acaba comigo criar uma dança até todo mundo seja presidente de suas dançarem me rendo a mim outros músicos emida fora do país queria a sua cena a sua maneira me rendo a mim eu sou forte isso é fácil músicos que não estão a consumir coisas boas está quase está quase lá para 13h50 está quase aqui 13h já está falta só chegar 50 minutos estou a trazer novo talento Michael essa está a trazer com novidade a televisão da primeira sou o único músico você pode ouvir muita gente em Moçambique que são quantos músicos aqui eu sou o único criador de dança em Moçambique sou o número e vocês promotores quando chamam músico não é pagar pepida um dia vai cair no palco vai responder músico não é beber músico tem que se dar no teu lugar lá para as 13h50 da canada estamos a trazer novo estou a trazer aliás novo talento Michael essa o jovem que tem corpo tipo Michael Jackson e ele nome dele é Michael essa se não gosta de mim vai em casa dormir não falei nome de alguém se sentirei você mesmo não falei nome de alguém aqui aquela música tempo ele que ria lá um paca ele lho que na re raza que na panelia ma ma nani hany ma kumin uani ma ma nani hany uai kimala ninho vano hona o sikini o rupanya vano hona ep pere rupanya respeito ep pong matelia vale para as mulheres que que não demora transportar quem rau ama murek na malana no malana na rimane kimi malane para que vocês damas tem mania quando vê o marido não tem dinheiro ai vou sair de casa sai lá eu quero sair em trabalho ok tchau moçambicano moçambicana a mensagem de hoje a mensagem de hoje mas quando cantar consumir coisas boas anima a outros músicos mano vinte anos quarenta anos para segurar copo coisas boas desconsegue mas é sua vez rasta lá não é falar mal a verdade dói é sabe na minha infância é assim eu sonhava ser policial trânsito militar o o enfermeiro mas deus me deu um caminho de ser músico de ouro e sangue que eu tenho é de ouro palavras que saem aqui na caracanda é de ouro ok mas esse vídeo gostei mas esses dois mil e cinco músicos que usa o samson que maneira que vai lhe doer o deus escreveu a inadeira o único músico de ouro tem que ser lillian e de verdade sou o único jovem criador de dança de ouro a nível internacional a minha dança mamba está a festejar eu sonhei para ser enfermeiro para ser militário para ser policial para ser camionista mas não foi fácil deus falou filho eu respondi papai vai ser músico de ouro eu falei amém me chamou através deus filho lillian eu falei amém falou você é de ouro eu falei amém em moçambique de verdade já ganhei todo mundo que falava mal de mim já pediram perdão todos os gajo isso é que se chama vencer na minha província com mó telefone vencer e sou o único músico que consegui levantar Moçambique porque muitos músicos aqui me dava fora do país agora hoje sou alguém me explico você que falava mal de mim mal de lé que me tinha me chamou mal de mim mal de mim mal de mim mal de mim aleluia que quer pediram perdão e venci puto ar 100 anos na sua vida ma puto canimã boa chungue ele e se chama tem uma pausa tem uma pausa tem que falar ma xangana não é só atrapalhar pessoas aqui e eu 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 uma brava você magua quer ir casar em portugal e não fizeste nada eles ma xangana vai casar brasileiro inglês não percebe, pelo menos já eu entendo eu caio a nossa news aqui, meu brother olha esse vídeo, alguém que vai chorar daqui a nada tá quase aqui três dias, tá falta cinquenta minutos vai entrar Mike Elieça o novo talento, vamos receber a TV de Lilo N Mike Elieça, o Lilo N number one, eu caio a nossa news aqui, meu brother, tchau, tchau tchau